Bom, então voltamos aqui com a segunda parte da aula, com o passado simples, na sua forma negativa. Então aí, na caixinha explicativa, para formar a negativa do passado simples, nós usamos didn't, que é o verbo auxiliar, mais o verbo na sua forma base. O que é a forma base? É o verbo no infinitivo. Então, o didn't vai servir como a palavra não, ok? E o verbo na sua forma infinitiva, ok? Então, vamos ver nos exemplos. We didn't play football last weekend. Então, traduzindo, ficaria nós não jogamos futebol no final de semana passado, ok? Por que o play, ele fica na sua forma infinitiva, sua forma normal? Porque o didn't já está no passado. Então, o verbo, ele fica na sua forma normal. É diferente da forma afirmativa, na qual nós temos que passar o verbo para o passado. Na negativa, a gente não passa o verbo para o passado. A gente usa o verbo auxiliar no passado, ok? Que didn't é a negativa no passado do verbo did, ok? Segunda frase, she didn't study for the test. Ela não estudou para o teste. Então, o didn't fica como o não no passado e esse study, ele fica no infinitivo, ok? Quando a gente lê, ela não estudou para o teste. E a terceira, I didn't do the homework. Eu não fiz o dever de casa. Então, didn't é o verbo auxiliar no passado e o do é o verbo na sua forma normal. Mas, professora, didn't do é isso mesmo? Sim, porque esse verbo do aqui, ele não é verbo auxiliar, tá? Ele é o verbo fazer, porque a gente tem o verbo do como verbo auxiliar. Quando a gente aprendeu lá o presente simples, né? Do you play football? Você joga futebol. E a gente tem o do como verbo fazer. Você faz o seu dever de casa? Do you do your homework? Então, a gente tem o do aí como verbo auxiliar. E algumas vezes ele vai atuar como verbo auxiliar. E outras vezes ele vai atuar como verbo fazer. O verbo principal da frase, ok? E passando ali para o passado, vai ser did, né? Did you do your homework? Você fez o seu dever de casa. E na negativa, I didn't do the homework. Eu não fiz o dever de casa, ok? Então, aqui alguns exemplos. Reescreva as frases falsas, né? Da atividade anterior, na sua forma negativa. Então, aqui. Jisoo didn't wake up, né? Passei para o passado. Didn't wake up late. Então, a Jisoo não acordou tarde. Ela acordou cedo, ok? Falta aqui o late. Segunda. Jisoo and her friends didn't go shopping for clothes in the afternoon. A Jisoo e as suas amigas não foram fazer compras de roupas à tarde. Elas foram comprar à noite. Estou passando tudo para a negativa, tá? Harriet didn't eat fresh fish. A Harriet não comeu peixe fresco. Ela comeu sanduíches. Bernardita didn't take the bus to meet her friends. Ela não tomou o ônibus para encontrar as amigas dela. Ela pegou o metrô, ok? Então, eu fiz esses aqui para ficar como exemplo, para que vocês possam consultar ao fazer as atividades de casa, ok? Então, na semana que vem não haverá conteúdo postado, porque nós entraremos ao vivo e você já tem aí os temas que eu vou abordar. Um desses temas é o passado simples, tá? Então, quem tiver alguma dúvida na semana que vem sobre esse para casa, pode trazer para a nossa live, tá? Porque eu vou estar tirando as dúvidas e abordando esses assuntos. Então, para casa ficou 172. Complete essas frases, né? Complete as frases com o passado simples nas formas afirmativa e negativa. Eu fiz dois como exemplo, tá? Onde tem o mais é a forma afirmativa, onde tem o menos é a negativa. Então, aqui, Rick and Marta, ele quer a forma afirmativa no passado. Então, eu tenho que olhar. Qual é o passado do verbo by? Alguns você pode encontrar até no livro, tá? Lá na página 169. Por acaso, se não estiver lá, você procura na lista que eu falei, dos verbos regulares e irregulares. Então, o passado de by é bot. Forma afirmativa, fica assim. Você só coloca o verbo. Na B, ele já quer a negativa. Bota o sinalzinho de menos. Então, eu vou aplicar a regra da negativa. Usa o didn't, mais o verbo, na forma como ele está ali. Não mexo... Na negativa, eu não mexo no verbo. Eu só uso o verbo auxiliar no passado, na forma negativa. Beleza? A 2. Coloque as frases na forma negativa. Eu fiz o primeiro aqui, tá? Tem que ser, eu não joguei jogos de computadores hoje. Então, eu vou usar a regra que aprendemos hoje. Na 3, a Lauren postou uma mensagem para a sua amiga sua na rede social. Complete a mensagem com os verbos no passado simples. Use os verbos dados. Então, aqui são os verbos. Walk, eat, drink, visit e love. Você tem que completar esse textinho aqui com esses verbos no passado. Ok? E na página 173, faça frases verdadeiras sobre o seu dia de ontem. Eu fiz um exemplo aqui sobre o meu dia. Você vai fazer sobre o seu, tá? Go to the cinema. Eu não fui ao cinema. Então, I didn't go to the cinema.